O que é o movimento orbital? 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 O que estabelece o campo gravitacional que prende a Terra? E também esse período de 365 dias depende da distância entre o Sol e a Terra, do raio da órbita da Terra em torno do Sol. Então, a gente vai explicar melhor quais são as relações entre essas características do movimento orbital. Mas, para simplificar nosso estudo, a gente vai supor que esses movimentos orbitais são movimentos que se realizam de forma circular, seriam movimentos circulares uniformes. A gente sabe que, da lei de Kepler, a verdadeira forma das órbitas são curvas elípticas. No entanto, na prática, essas curvas, essas elípticas das trajetórias do planeta são, em muita boa aproximação, círculos. São uma elipse, um círculo deformado, mas, na prática, é muito pouca essa deformação. Então, a gente pode aproximar muito bem as órbitas dos planetas como se fossem círculos. E é por isso que a gente vai começar essa resolução do exercício, revendo, rapidamente, algumas noções do movimento circular. Isso vai ser uma revisão breve, pois você já tem visto esse movimento circular uniforme previamente, na sala de física 1. Então, a gente vai lembrar um pouco do movimento circular uniforme, ok? No movimento circular uniforme, o corpo aqui fica realizando essa trajetória e fica dando voltas, né? Tem uma trajetória que é uma trajetória circular, né? Então, essa bolinha aqui fica realizando, desenhando um círculo no espaço, um círculo de raios fixos, né? No movimento circular uniforme, a rotação é de tal forma que a velocidade angular é constante, certo? Ele tem certa quantidade de revoluções por minuto. E esse valor de RPM, de revoluções por minuto, né? A frequência, a velocidade angular, é constante no movimento circular uniforme, ok? No movimento circular uniforme, também, a gente tem que existir essa velocidade angular, mas também existe a velocidade da própria partícula, né? Que não está relacionada aos ângulos, senão é a velocidade que a partícula tem em cada instante de tempo. Esse aqui, a gente vai chamar de velocidade tangencial. E ela é constante, ela é sempre o mesmo valor V. Melhor dito, o módulo da velocidade tangencial vai ser constante, né? Ela não muda de valor, de intensidade, a velocidade sempre é a mesma, o comprimento do vetor. Mas esse vetor muda de direção, né? A gente está vendo aqui que a velocidade tem uma orientação, uma direção aqui, aqui é outra e aqui é outra. Então, a velocidade, ela, o módulo da velocidade permanece constante, mas a direção não, a direção muda. Então, a gente não pode dizer que a velocidade é constante, é o módulo dela. Como a velocidade não é constante, né? Ela muda em direção apenas, existe uma aceleração associada a essa mudança na velocidade. Essa aceleração vai ser a aceleração centrípeta, que é esta seta vermelha aqui. A gente chama dela de aceleração centrípeta porque ela sempre aponta para o centro do movimento. Certo? Então, e a aceleração centrípeta também é constante no movimento circular uniforme. Então, estas são as características principais do movimento circular uniforme, mcu, velocidade angular, velocidade tangencial e aceleração centrípeta. Além destas três, a gente tem que, que existe outra quantidade interessante que é o período, que é o tempo. Que a partícula demora em completar uma volta completa, certo? Em realizar uma volta completa. E aqui a gente vai relembrar brevemente qual que é a relação entre estas quantidades do movimento circular uniforme. Ok? Então, o período, o período é o tempo necessário para dar uma volta completa. A velocidade angular que a gente denota por W, é uma medida da mudança no ângulo, né? Por unidades de tempo. Sabe? É o ângulo percorrido pela bolinha em um certo tempo. Se a gente lembra que o ângulo percorrido pela bolinha em uma volta completa é 2π, né? E o tempo necessário para dar essa volta completa é o período, né? Pela definição do período. A gente vai ter essa expressão para a frequência, a velocidade angular. A velocidade angular vai ser 2π sobre o período. Certo? Agora, agora, a velocidade tangencial, a velocidade tangencial, ela está relacionada com o deslocamento da partícula, certo? É o deslocamento por unidade de tempo. Só que a gente vê aqui, do gráfico aqui acima, né? Que os deslocamentos da partícula estão restritos a ficar acima do círculo. Então, os deslocamentos sempre vão ser pedaços do círculo, né? Certo? Por exemplo, em este tempo, a partícula vai percorrer esta distância que é um pedacinho da circunferência. É um arco de circunferência. E o comprimento deste arco, né? De circunferência vai depender do ângulo. Aqui, né? Este ângulo aqui. Este ângulo aqui. E vai depender do raio. Certo? A gente sabe por geometria básica, né? Que este pedaço de arco é o raio vezes o ângulo, né? Então, os deslocamentos, como são pedaços de circunferência, arcos de circunferência, os deslocamentos vão ser o raio, né? Vezes o ângulo percorrido pela partícula nesse tempo, né? Este raio vezes o ângulo vai dar o deslocamento, o pedaço de circunferência. A gente divide isto pelo tempo. Isto aqui vai ser, então, a velocidade tangencial. Ok? Então, a velocidade tangencial vai ser o raio, né? O raio constante sai aqui. E o ângulo dividido pelo tempo é a velocidade angular. Então, esta aqui é a nossa segunda fórmula do movimento circular uniforme. A velocidade é o raio vezes a velocidade tangencial. É o raio vezes a velocidade angular. Outra fórmula que a gente tem que lembrar do movimento circular uniforme é a fórmula da aceleração centrípeta. Você pode mostrar que a aceleração centrípeta, né? Que está orientada ao centro. Vai ser v ao quadrado, a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio. E se a gente utiliza aqui a velocidade tangencial v é w e r, quando a gente faz isso, eleva isso ao quadrado, dividido por e, vai ficar w ao quadrado vezes r. Então, esta aqui é a fórmula da aceleração centrípeta. E o que a gente está vendo aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar. Estas fórmulas são fórmulas gerais para qualquer movimento circular uniforme, sem importar a força que segura o corpo para que ele se mantenha fazendo esse movimento circular uniforme, certo? Agora, nós vamos aplicar estas fórmulas do movimento circular uniforme para o movimento orbital. O movimento orbital tem a característica especial, né? Em que a força que mantém o corpo realizando esse movimento circular é a força gravitacional. Bem, então agora vamos falar sobre o movimento dos satélites gravitacionais. Os satélites vão realizar um movimento circular uniforme em torno de um planeta, pode ser a Terra, né? Só que o ponto importante deste movimento dos satélites é que eles ficam em órbita devido a força de atração gravitacional que eles sentem devido a presença do planeta, certo? Então, essa força de atração gravitacional que atua à distância, né? Vai fazer com que o satélite fique orbitando em torno desse planeta. Então, neste caso, né? Digamos, o planeta seria este aqui, esta massa enorme, massa M maiúscula. E o satélite tem uma massa M minúscula, né? Seria este aqui. Ok? Existe, então, uma força de atração sobre esse satélite, né? Devido a massa M maiúscula, né? Devido ao planeta. E essa força vai ser uma força centrípeta. Certo? E essa força centrípeta sobre esse satélite vai gerar, então, uma aceleração sobre esse satélite. Vai gerar uma aceleração centrípeta. Certo? E, da segunda lei de Newton, né? A gente se lembra. A segunda lei de Newton diz que, por cada força, a gente gera uma aceleração. E a força vai ser a massa pela aceleração. Então, neste caso, a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas, neste movimento específico dos satélites, é a força de atração gravitacional a que vai manter o movimento desses satélites em órbita. E, segundo a lei de Newton da gravitação, né? Essa força de gravitação que vai prender esse satélite e vai fazer ele orbitar em torno dessa massa maior, né? Essa força gravitacional é proporcionada ao produto das massas, né? E cai com um quadrado de distância, né? Então, R aqui, é a distância entre os centros de massa desses corpos esféricos, né? Seria o raio da órbita dos planetas, né? Então, um ponto importante aqui, é que a gente vai identificar que esta força centrípeta vai ter que ser igual à força da gravidade. Porque essa, a força da gravidade, é a que vai gerar este movimento circular uniforme dos satélites, certo? Então, neste caso, do movimento orbital, a força centrípeta vai ser dada pela força de atração gravitacional sobre o satélite, devido ao planeta, né? Então, a gente pode igualar, né? A força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. E a força da gravidade é gmm sobre o raio ao quadrado. Portanto, a gente pode calcular o valor da aceleração centrípeta aqui. O interessante aqui, é que é bom notar, é que a massa do satélite, m minúscula, desaparece, vai embora, né? Se cancela. E o valor da aceleração centrípeta deste satélite vai depender somente da massa do planeta, né? É gm sobre r ao quadrado. A raiz quadrada disso é a aceleração centrípeta deste satélite. Então, a aceleração dele só depende da massa do planeta e do raio da órbita, né? No qual ele está girando. Não depende da massa do próprio satélite em si. O satélite pode ter 10 quilos ou 1000 quilos, ele vai ter a mesma aceleração centrípeta nessa órbita. Porque essa aceleração centrípeta só depende da massa do planeta e do tamanho da órbita, certo? O raio da órbita. Mas, no movimento circular uniforme, né? Que a gente acabou de revisar, a gente tem que a aceleração centrípeta vai ser a velocidade tangencial devido pelo raio da órbita. Ou seja, a velocidade teria que ser dada pela raiz da aceleração centrípeta vezes o raio, né? E se a gente tem uma fórmula da aceleração centrípeta, a gente vai ter uma fórmula também para a velocidade tangencial, V. Esta velocidade tangencial é a velocidade do satélite, né? Eu vou chamar velocidade orbital porque é a velocidade com que ele está girando, certo? Em torno do planeta. Então, essa velocidade orbital do satélite, né? Vai ser a raiz quadrada de gm devido pelo raio. E, de novo, né? Essa velocidade orbital do satélite, ele só depende da massa do planeta e do raio da órbita. Isso se fosse um satélite em torno de um planeta, em torno da Terra, por exemplo, né? A velocidade dele só dependeria da altura, né? No qual o satélite está girando e da massa da Terra. Mas a gente pode pensar que esse corpo que está orbitando seria um planeta e a massa maior no qual ele orbita seria o Sol. Nesse caso, então, a velocidade dos planetas, né? A velocidade com que os planetas giram, estão orbitando, vai depender somente da massa do Sol, né? A massa maior e do raio da órbita, ou seja, a distância do Sol até o planeta. Certo? Então, a massa do Sol é uma constante, mas o raio da órbita, dos planetas, depende do planeta. Então, os planetas que têm uma órbita, um raio menor, pequeno, né? Vão ter uma alta velocidade, certo? A menor o raio, maior a velocidade. Então, quem tem uma órbita pequenininha, ele gera muito rápido. E quem está muito longe, né? Quem tem um planeta que estiver mais longe, né? É Júpiter, né? É Júpiter, né? É Júpiter, né? Tem um raio da órbita muito grande. Isso implica que a velocidade orbital vai ser pequena. Então, Júpiter, né? Ele gira mais devagar, né? Em torno do Sol. Mas Mercúrio, que está bem próximo, gira muito mais rápido. Essa fórmula aqui da velocidade orbital é a que nos diz isso. Como que giram os planetas em torno do Sol. Essa velocidade orbital dos planetas vai depender da massa do Sol e do raio da órbita. Também do movimento circular uniforme, né? A gente sabe que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade angular, né? É a velocidade tangencial dividida pelo raio, né? E, portanto, a gente também pode obter uma expressão para a velocidade angular, W. W é V sobre R. Então, vai ser G, M sobre R ao cubo. E a raiz quadrada vai ser a velocidade angular. Certo? Essa aqui é a V, é a velocidade orbital. Essa aqui é a velocidade angular. A gente poderia medir essa velocidade angular em radianos por segundo, né? Mas a gente pode medir também a velocidade angular em RPM, que são revoluções por minuto. Ou seja, quantas voltas dá por um minuto. Então, W é a velocidade angular, quão rápido está girando os planetas. Certo? E aqui, de novo, a gente tem a mesma característica, né? Que é maior o raio, menor a velocidade angular. Ou seja, a maior raio gira mais devagar. Certo? A maior órbita, né? Uma órbita maior, quem está mais longe gira devagar, quem está próximo gira rápido. Bem, podemos ter também, né? O período da órbita. Certo? O período do satélite, né? Por quê? Porque a velocidade angular, a gente sabia que era 2π sobre o período. Portanto, o período é 2π sobre a velocidade angular. Ou seja, o período vai ser 2π raiz de R³ sobre Gm, né? Na fórmula do período. De novo, se a gente pensa que esse satélite fosse um planeta, e a massa em torno ao qual esse planeta gira é o Sol, este período vai ser o tempo que demora o planeta em dar uma volta em torno do Sol. Então, isso a gente chama de um ano. O tempo necessário para dar uma volta em torno do Sol é um ano, né? No nosso caso, na Terra, o ano é 365 dias. Mas isso depende do nosso raio da órbita, certo? Da distância entre o Sol e a Terra. Quem estiver mais próximo, né? Mercúrio e Vênus, tem um raio menor. Então, eles vão ter um tempo menor, um período menor. Ou seja, o ano de Mercúrio vai ser menor porque ele está mais próximo. Então, ele demora menos tempo em dar uma volta completa no Sol. Júpiter ou Saturno, né? Que estão mais longe. Então, o raio da órbita é maior, né? E o ano deles é muito maior. O ano deles não é 365 dias, é mais. Certo? Então, essa aqui é uma característica para qualquer satélite orbitando em torno de uma massa grande, né? Esse satélite pode ser um satélite artificial que a gente lança no espaço e para girar em torno da Terra. Mas pode ser um planeta também que está girando em torno do Sol. Aqui, uma coisa interessante é que esse tempo de volta, esse tempo em que o corpo precisa para terminar de dar uma volta completa em torno dessa massa M, É a forma em que os astrônomos conseguem ter evidência de buracos negros, por exemplo. Um buraco negro é uma estrela escura, uma estrela que não emite luz, muito massiva. Então, é uma região escura no espaço. Mas, às vezes, tem estrelas que estão orbitando em torno de buracos negros. Se você conseguir medir o tempo da órbita, o período da órbita dessas estrelas e o raio da órbita, né? A gente teria o período, né? O tempo em dar uma volta completa e a gente teria o raio da órbita, né? Se a gente tem essas informações, o tempo da órbita e o raio da órbita, a gente pode inferir o valor da massa que está aí dentro. Então, essa massa no qual esse objeto está girando, embora não seja perceptível pelos olhos, né? A gente pode inferir o valor dela. É dessa forma que a gente pode inferir o valor da massa do Sol também. A gente mede o tempo da Terra, né? Em dar uma volta completa, o período. A gente tem uma ideia também da distância entre a Terra e o Sol. E com essas informações do período da órbita da Terra e do raio da órbita da Terra, a gente pode inferir o valor da massa do Sol. Certo? Sem ir até lá e medir diretamente, né? A gente tem uma medida indireta da massa do Sol. Bem, se considerarmos que o satélite que está girando em torno da massa maior é um planeta, e essa massa maior, M maiúscula, é a massa do Sol, a gente pode utilizar essa expressão aqui e calcular essa fórmula aqui. O quadrado do período dividido pelo raio da órbita ao cubo, tá? Neste caso seria o quadrado do período do planeta, né? O quadrado do tempo que ele demora em dar uma volta completa, o ano do planeta, né? Esse período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo da órbita desse planeta, né? A distância do Sol até esse planeta. A gente faz essa conta do período ao quadrado sobre raio ao cubo. Isso aqui vai ficar 4π ao quadrado sobre a massa do Sol. Certo? Esta expressão aqui é muito importante, porque isso quer dizer que se a gente calcula, ela, né? Para todos os planetas, sempre tem que dar o mesmo resultado. 4π ao quadrado sobre g a massa do Sol. Então, esta conta aqui, o quadrado da órbita do planeta, né? Do período da órbita do planeta, sobre o raio ao cubo dessa órbita, vai dar um resultado que é independente dos planetas. Ou melhor dito, é o mesmo resultado para todos os planetas, pois só depende da massa do Sol. Então, digamos que a gente tem dois planetas. A gente tem aqui o Sol, bem, esse seria o Sol, e a gente tem um planeta 1, certo? Esse aqui, tem um raio 1 da órbita, né? E ele tem um período 1, em dar a volta. E a gente tem aqui outro planeta 2, que ele também gira em torno do Sol, né? Ele tem outro período, certo? E tem outro valor do raio, raio 2. Se a gente faz essa conta do período ao quadrado do primeiro sobre o raio da órbita ao cubo, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quadrado do período do segundo sobre o raio do segundo ao cubo. Por quê? Porque isso aqui só vai ser 4π quadrado sobre g a massa do Sol. Não depende dos planetas, depende da massa do Sol. Certo? Então, isso aqui é o resultado de Kepler. Isso aqui é, na verdade, a terceira lei de Kepler. Isso aqui, então, é o resultado de Kepler. Kepler obtém esse resultado fazendo medições diretas nos períodos dos planetas, né? E nos raios de suas órbitas. E ele viu que para todos os planetas, o quadrado do período dividido pelo raio da órbita ao cubo, sempre é o mesmo para todos os planetas. Certo? Então, isso aqui, a gente obteve esse resultado utilizando a fórmula de Newton. Na verdade, foi o contrário. Foi primeiro Kepler e depois veio Newton. e com Newton chega até a sua fórmula do inverso do quadrado porque ele vê que com essa fórmula da força replacional que proporcionava as massas e proporcionava ao inverso do quadrado, com essa fórmula de Newton, ele conseguiu explicar os resultados de Kepler. Certo? Então, este aqui é para os movimentos dos satélites e agora sim a gente vai partir para o exercício. Ok? Bem, neste exercício se diz que a gente tem que a Lua está orbitando em torno da Terra, né? Com uma trajetória circular. Então, aqui a gente tem a Lua e este objeto aqui vai ser a Terra e aqui vai ser a massa da Terra, certo? A Terra tem certo raio, né? Se diz que o período da órbita da Lua é mais ou menos, né? 27,3 dias. A partir desse valor se pede encontrar a distância da Lua ao centro da Terra. Certo? Então se pede calcular o valor deste desta distância. Quanto que é o raio da órbita da Lua, certo? Então, para resolver esta questão a gente também vai precisar do valor da massa da Terra que se encontra em uma tabela. Certo? E o valor da massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24, quilos. Ok? E se perde o valor de R. R é a distância, né? Da Terra à Lua. E também é o raio da órbita. Bem, então, a gente já sabe aqui que esta força centrípeta vai ser igual à força gravitacional. essa força gravitacional implica em uma aceleração centrípeta aqui. Certo? Neste movimento orbital temos que a força centrípeta vai ser igual à força devido à atração gravitacional. só que a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E a força gravitacional pela lei de Newton, da atração gravitacional é proporcional ao produto das massas, né? G, massa da Terra vezes massa da Lua sobre o raio ao quadrado que é a distância entre a Lua e a Terra que é o que está sendo pedido nesta questão. Certo? Aqui a gente vê que podemos eliminar a massa da Lua, né? Então o resultado vai ser independente da massa da Lua. E aqui a gente vai utilizar resultados do movimento circular uniforme, né? Do movimento movimento circular uniforme, Temos que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, né? Ou é W ao quadrado sobre R, né? V é velocidade tendencial, W é velocidade angular, mas W é 2π sobre o período. Então ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado vezes R. Esta aqui é a fórmula da aceleração centrípeta. E aqui a gente vai utilizar agora. É importante então a aceleração centrípeta que é 4π ao quadrado R sobre T ao quadrado, né? T é o período da órbita, né? R, o raio da órbita. Tem que ser igual a G a massa da Terra sobre o raio da órbita. E aqui então a gente tem uma equação para calcular o raio da órbita, né? A gente tem então que o raio ao cubo, né? Vai ser igual a G a massa da Terra vezes o período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Ou seja, o raio vai ser a raiz cúbica de G a massa da Terra o período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Certo? Então a gente tem que utilizar aqui os valores, né? Bem, utilizando que a constante da gravitação universal é 6 0,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro ao quadrado dividido por kilo ao quadrado, né? A massa da Terra está dada lá lá em cima, né? Que é 5,98 vezes 10 a 24 quilos e o período é 27,3 dias, né? Da Lua em torno da Terra. 27,3 dias. Só que esse aqui a gente tem que passar para segundos no sistema internacional. Dias é 24 horas um dia, né? Uma hora é 60 minutos e um minuto é 60 segundos. Então esse aqui é o valor da órbita da Lua do período da Lua em torno da Terra em segundos. fazendo isto e colocando nesta expressão aqui a gente tem um valor do raio da órbita da Lua em torno da Terra ou seja a distância entre a Lua e a Terra. Então fazendo esta conta a gente vai obter este valor 383,06 vezes 10 a 6 metros este aqui é o resultado da distância entre a Lua e a Terra e a Terra. Certo? Então este exercício serve para ver como que se relaciona o período da órbita de um satélite com o raio de sua órbita e a massa que estabelece o campo gravitacional sobre o qual esse satélite está orbitando. Ok?